Quer saber qual seria o meu pesadelo Sem nenhuma dúvida seria um medo Seria acordar não estar com você Chega a dar tremedeira, um mal na barriga Quem ama demais não suporta uma briga Ciúme demais faz a gente sofrer Mudando de assunto, cê tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar você nem acredita Se eu tava brigando eu nem lembro o porquê Pra que brigar se o amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar, chorar embora Eu bem sei que nessa hora Vai me dar vontade de você Mudando de assunto, cê tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar você nem acredita Se eu tava brigando eu nem lembro o porquê Pra que brigar se o amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar, chorar embora Eu bem sei que nessa hora Vai me dar vontade de você Pra que brigar se o amor é isso É uma espécie de um vício É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar, chorar embora Eu bem sei que nessa hora Vai me dar vontade de você Mudando de assunto, cê tá tão bonita E aí pessoal ligado no Cifra Club Eu sou o Léo Eymar E hoje eu vou ensinar a versão completa Da música Mudando de Assunto Da dupla Henrique e Juliana Essa música tem um violão Que fica fazendo um dedilhado Praticamente o tempo todo Só que esse dedilhado é muito solto E eu acredito que nem eles mesmos Tocam esse dedilhado sempre do mesmo jeito Justamente porque ele não segue um padrão Então eu peguei as ideias principais Desse violão e fiz uma versão Aqui pra gente poder tocar Beleza? Vamos lá então Na introdução nós vamos usar Esses acordes aqui Mi maior Si com sétima Dó sustenido menor Sol sustenido menor Lá maior Fá sustenido menor E o Lá com nono A introdução fica assim Eu vou começar tocando o dedilhado Da introdução uma vez Completo e logo depois Eu vou mostrar por partes Música 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 Vamos lá A gente tem que ter atenção É com a mão direita Aqui nós vamos usar o polegar Para tocar nos baixos dos acordes Que são indicados aqui no diagrama Por essa bolinha preenchida Vamos tocar a parte aguda do acorde Com os dedos Indicador Médio E anelar O restante do acorde É representado pelas outras bolinhas Aqui no diagrama Ou seja Onde tem a bolinha preenchida A gente vai usar o polegar E onde tem as outras bolinhas A gente usa esses três dedos aqui Onde tem X A gente não toca Certo? Então vamos começar aqui Com o primeiro acorde Que é o Mi maior Aqui a gente vai começar tocando Uma no baixo E logo depois Uma vez em cada corda Aqui na parte aguda Do acorde No B com o sétimo A gente vai tocar do mesmo jeito É só ter atenção Que o baixo aqui É na corda Lá Na sequência Tem o Dó sustenido menor E agora Os três dedos Tocam nas cordas de cima Aqui E pra fechar No Sol sustenido menor A gente muda o baixo Pra Misona E toca assim É isso aí Agora a segunda parte Aqui no início A gente tem um rameron No Lá maior Desse jeito aqui Pra fazer esse rameron A gente toca a corda Si solta E depois aperta Bem rapidinho A segunda casa Sem tocar de novo Com a mão direita Olha só É isso aqui que acontece Outro detalhe É que especificamente Nesse acorde O polegar vai tocar Na corda Lá E na corda Ré No Mi maior O dedilhado é assim E no Si com sétima A gente toca E no final Tem uma pra baixo Com o polegar Desse jeito aqui Agora vem a terceira parte Aqui não tem novidade Eu vou tocar um acorde Cada vez Pra ficar mais fácil Na hora de treinar Então Fá sustenido menor Lá com nona E por último Mi maior É isso aí Juntando essas três partes A gente forma a introdução Música Música Amém. Para tocar a primeira parte da música, a gente vai ficar repetindo as duas primeiras partes da explicação da introdução. Eu vou tocar uma vez e depois eu mostro com a Tébio para você acompanhar. Quer saber qual seria o meu pesadelo? Sem nenhuma dúvida seria o medo. Seria acordar não estar com você. Chega a dar tremedeira, um mal na barriga. Quem ama demais não suporta uma briga. Ciúme demais faz a gente sofrer. Como eu falei, o dedilhado é idêntico ao que eu já ensinei. A diferença é que aqui, a gente vai ficar repetindo essas duas partes. Depois é só tocar de novo. No pré-refrão os acordes são esses aqui. Fá sustenido menor com sétima e décima primeira. Lá com nona. Mi maior. E Si com nona. Olha só. Eu vou tocar o dedilhado do pré-refrão. Uma vez e logo depois vou mostrar em partes. Aqui não tem mistério. Vou dividir em três partes. A primeira parte fica assim. Bom, é só a gente ter atenção nos baixos dos acordes e nas cordas que a gente vai tocar aqui com indicador, médio e anelar. Eu vou tocar de novo um acorde de cada vez para a gente treinar separado. Fá sustenido menor com sétima e décima primeira. Lá com nona. Mi maior. A segunda parte é praticamente igual. O que muda é que no segundo acorde da sequência, o Lá com nona, a gente vai tocar um rameron. Repara. O rameron aqui é quase igual ao que eu ensinei na introdução. Só que agora a nota que a gente toca depois é a própria corda Si, desse jeito. A segunda parte é tocada duas vezes. Logo depois tem a terceira e última parte. A terceira parte é quase igual à segunda. O que muda é o Si com nona que tem no final e tem uma batida para baixo com polegar, igual eu mostrei em outros trechos. Olha só. No refrão a gente vai usar, além dos acordes que eu já ensinei, esses dois aqui. O Si maior. E o Mi maior, nesse formato aqui agora. Olha só. Pra que brigar, se o amor é isso? É uma espécie de um vício. Mil maneiras de querer. Pra que brigar, chorar embora? Eu bem sei que nessa hora vai me dar vontade de você. Vamos ouvir o dedilhar do refrão completo. E na sequência eu vou mostrar as partes. Vamos ouvir o dedilhar do refrão completo. E na sequência eu vou mostrar as partes. Bom, aqui a gente fica repetindo um padrão de dedilhado que é assim. Em cada acorde aqui da primeira parte e também no resto do refrão, a gente vai tocar esse padrão. Vamos ver a segunda parte. Aqui a gente começa tocando o padrão e quando chega no Si conona, a gente vai tocar assim. Repara que nos dois primeiros toques eu uso o polegar aqui da mão direita. Depois da segunda parte, a gente toca a primeira de novo. E pra terminar, a terceira parte. E pra terminar, a terceira parte. Aqui não tem mistério. A gente toca o dedilhado padrão no Lá maior. Depois tem um toque no Si conona. E por último, esse dedilhado aqui no Mi maior. É isso aí, juntando essas partes, a gente tem um dedilhado que vai ser usado pra tocar o refrão da música. Bom, depois do refrão, a gente vai repetir a música a partir do pré-refrão. Na gravação da dupla, o violão segue tocando um dedilhado, desse jeito que eu já ensinei. Ou seja, você já sabe tocar a música inteira, é só seguir tocando o dedilhado até o final. Só que assim que a música começa a repetir, entram outros instrumentos fazendo acompanhamento, entra a batera, aí dá vontade de tocar um ritmo. Então agora eu vou mostrar um ritmo pra quem quiser seguir tocando essa música, igual eu mostrei no começo da aula. Pra usar como exemplo, eu vou tocar o pré-refrão. Lembrando que os acordes são os mesmos que eu já mostrei, beleza? Então vamos lá, o pré-refrão com o ritmo vai ficar assim. Mudando de assunto, você tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar, você nem acredita Se eu tava brigando, eu nem lembro o porquê Pra que brigar, se o amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar, chorar embora Eu bem sei que nessa hora Vai me dar vontade de você Pra que brigar, se o amor é isso Pra que brigar, se o amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar, chorar embora Eu bem sei que nessa hora Vai me dar vontade de você Eu vou tocar o ritmo uma vez devagar E logo depois eu explico Bom, como a gente não usa paleta nessa música Nós vamos tocar esse ritmo assim Pra baixo, vamos usar o indicador O médio e o anelar E pra cima a gente usa a parte de trás do polegar Vamos lá então A gente começa montando Fá sustenido menor com sétima e décima primeira E toca duas pra baixo Repara que eu toco duas pra baixo Enfatizando aqui as cordas mais graves Que são essas de cima Depois tem mais duas batidas pra baixo Agora em todas as cordas Por último, uma pra cima Pronto, esse é o ritmo que a gente vai usar pra tocar o resto da música É só ficar ligado na cifra pra sacar o número de vezes que ele vai ser tocado em cada acorde Em alguns acordes ele é tocado uma vez Em outros é tocado duas vezes No pré-refrão, por exemplo, é ficar assim Você viu que nos dois primeiros acordes a gente toca o ritmo uma vez em cada um E no terceiro a gente toca duas vezes Pra se orientar é só voltar no começo da aula onde eu toco a música completa Ou então acompanhar com a cifra que tá aqui do lado Depois de tocar o último refrão A gente tem um finalzinho da música com um dedilhado assim Mudando de assunto Cê tá tão bonita O dedilhado do final é esse aqui É muito parecido com o que a gente já viu No Fá sustenido menor com sétima e décima primeira não tem nada demais Depois tem um Lá com nona com rameron Igual a gente já viu E por último um toque no Mi maior E assim a gente termina a música Pra assistir mais aulas e aprender mais músicas É só entrar no Cifra Club Qualquer dúvida Deixa um comentário aqui Beleza? Valeu? E até a próxima Aí dá vontade de tocar um ritmo Então agora eu vou mostrar um ritmo Pra gente quiser Pra gente quiser Só que assim a música Acorda Leonardo Bom, depois do refrão a gente vai repetir a música A partir do pré-refrão Na gravação da dupla Mudando de assunto Cê tá tão bonita Que cheiro gostoso E aí Obrigado.